Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-faça desse verme o manequim Pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-fure com facas esse rim Na arte de decolar com uma faca cega, eu garanto que ele é mestre Mamãe, tenho que te apresentar o Bob Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme Ela é problemática e eu também E é por isso que nós dois juntos se dá muito bem Corta sua cagada Me perdi no abismo e voltei Teu amor diminui minha vontade de querer morrer Me chamou de rei dos ratos, rei dos atos Meu cálice é feito de barco, mal moldado, inacabado Seis balas, que para a cabeça, um massacre Dispara depois, gira a arma Cospe na terra, com poça d'água, sopra a fumaça A minha menina é um anjo Só fiz questões de rame pro céu A minha menina é um anjo A minha menina é um anjo